A Vida é uma grande amiga da gente Nos dá tudo de graça pra viver Sol e céu, luz e ar, rios e fontes Terra e mar, somos os herdeiros do futuro E pra esse futuro ser feliz Vamos ter que cuidar, tem desse país Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar? Será que os arco-íris terão cores? E os passarinhos vão poder voar? Será que a terra vai seguir nos dando O fruto, a folha, o caule e a raiz? Será que a vida acaba encontrando Um jeito bom da gente ser feliz? Vamos ter que cuidar, tem desse país Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores? Joga o lixo na cestinha, cada um tem sua cor Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor Joga o petal no amarelo O fruto, a folha, o caule e a raiz Será que a vida acaba encontrando Joga o lixo na cestinha, cada um tem sua cor Vamos ter que cuidar, tem desse país Vamos ter que cuidar, tem desse país